Sabia que você poderia estar ganhando dinheiro acompanhando futebol, assim como você está fazendo agora? Esses são os prints de alunos que ganham dinheiro diariamente. Quer saber como essas pessoas comuns ganham dinheiro com futebol só dependendo de um acesso à internet? É só clicar no link da descrição. Esse mercado tá só começando. Tamo junto. Se aí está interessado em assistir futebol em todos os canais fechados, tipo Premiere, Fox Sports, ESPN, e muito mais. E também quer ver filmes aí na rede Telecine, quer assistir ao combate, rádios e muito mais. Chegou IPTV para Smart TV, celular, computador, TV Box, com mais de 4 mil canais pra você curtir a programação. Se interessou? Então é só clicar no link abaixo aí na descrição que você será direcionado para o WhatsApp para combinar, beleza? Então o recado foi esse. Agora vocês poderão curtir o vídeo normalmente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! E aí, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. E aí, 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 eu vou ficando por aqui. Obrigado.